Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui trazer um método atualizado para você estar conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. É isso mesmo pessoal, para você que não estava conseguindo atualizar o melhor, para você que não está conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem, então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você um passo a passo que você deve estar fazendo para estar conseguindo atualizar o seu cadastro, beleza? Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, eu convido todos vocês para estar deixando o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, como muitos de vocês sabem que a nova atualização do Caixa Tem veio e com essa nova atualização ficou muito mais fácil para você estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem. Pessoal, essa nova atualização veio e com ela veio algumas soluções de retirar os bugs que estava tendo quando a gente atualizava o cadastro no Caixa Tem. Sempre que a gente atualizava o cadastro, pedia para a gente esperar 48 horas e até mesmo 10 dias. E com esses 10 dias que passava, a gente entrava e o nosso cadastro não foi atualizado e sempre pediu para a gente estar atualizando. Então pessoal, com essa nova atualização já veio com alguns problemas resolvidos. Mas para você estar atualizando o seu cadastro, você precisa fazer alguns métodos para estar retirando esses bugs do seu celular, beleza? Então acompanha o vídeo e veja como está fazendo esse procedimento. Primeiramente, se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem, então atualiza pessoal, beleza? Atualiza que é muito importante. Como eu já falei que a nova atualização veio e retirou os bugs, então é importante você atualizar o seu aplicativo Caixa Tem. Quando você atualizar o seu aplicativo Caixa Tem, agora o que você vai fazer? Bom pessoal, se você já estiver dentro da sua conta Caixa Tem, você precisa clicar nos três pontinhos e clicar em sair. Então a gente vai estar saindo, vamos estar saindo aqui. Quando a gente sair da nossa conta pessoal, agora o que vocês vão fazer? Bom, aqui a gente pode clicar nesse sinalzinho de compartilhar, ok? Você vai dar um clique em cima. Quando você clicar pessoal, aqui vai aparecer essa etapa, então você vai clicar em copiar. Quando você copiar o link, você vai acessar o Google Chrome do seu celular. Se você usa outro navegador da web, ótimo, então você vai entrar nele. Então vamos para o Google Chrome. Aqui no Google Chrome, quando você entrar pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito e logo em seguida você vai clicar em Nova Guia Anônima. É isso mesmo pessoal, você precisa clicar em Nova Guia Anônima, que é para deixar o aplicativo em anônimo. Aqui quando você clicar em Nova Guia Anônima, você vai clicar na barra de pesquisa e vai colar o link que você copiou. Vamos colar e vamos clicar em OK. Quando você colar o link pessoal, agora presta atenção. Você vai acessar as configurações do seu celular, vamos lá. Aqui nas configurações, você vai rolar para baixo e pesquisar o nome aplicativos. Quando você encontrar aplicativos, você vai dar um clique em cima e logo em seguida você vai clicar em informações do aplicativo. Para vocês pessoal, pode não aparecer essa etapa, então quando você clicar em aplicativos, já pode estar abrindo todos os aplicativos. Mas se aparecer essa etapa, você vai clicar em informações do aplicativo e logo em seguida você vai rolar para baixo e pesquisar caixa tem. Aqui no caixa tem você vai dar um clique e vai estar clicando em armazenamento e agora você vai limpar os dados e o cache do seu caixa tem. Ok? Então vamos estar limpando. Quando a gente limpar os dados e limpar o cache, a gente vai voltar e agora a gente vai clicar em forçar a interrupção. Então a gente dá um clique e logo em seguida vamos clicar em OK. No de vocês pessoal pode estar força parada, então você vai dar um clique e vai estar forçando. Se tiver força parada ou força interrupção, você faz esse procedimento. Feito isso, agora você vai entrar no seu Google Chrome novamente e aqui no Google Chrome você vai informar o seu CPF e a sua senha. Como o meu CPF já está digitado, então eu vou digitar a minha senha. Bom pessoal, digitando a sua senha, você vai clicar nessa opção não sou um robô e vai estar marcando essa caixinha. Quando você clicar em marcar essa caixinha, então você vai clicar em continuar e logo em seguida você pode clicar em ficar. Bom pessoal, quando você clicar em ficar, irá estar entrando na sua conta do Caixa Tem. Então aqui você vai clicar em concordar e entendi. Feito isso, vai estar entrando aqui na nossa conta, então o que a gente vai fazer agora? Antes de você fazer o procedimento para estar atualizando o seu cadastro, você precisa ir nas configurações do seu celular novamente. Então vamos lá. Aqui nas configurações você vai procurar aplicativos novamente e vai clicar em informações do aplicativo. Feito isso pessoal, agora você vai rolar para baixo e pesquisar Caixa Tem. Aqui em Caixa Tem você vai clicar em permissões e vai dar todas as permissões que estão negadas, ok? Então você dá um clique em cima e vai permitir. Quando você permitir todos que estavam negados, então agora você vai voltar e logo em seguida você vai clicar em abrir. Então vamos clicar em abrir e agora vai estar entrando no nosso aplicativo novamente. Bom pessoal, quando entrar aqui na nossa conta, o que vocês vão estar fazendo? Agora sim você vai fazer o procedimento para estar atualizando o seu cadastro normalmente. Pessoal, presta bastante atenção. Se você enviar a atualização do seu cadastro hoje e se você entrar amanhã e pedir para você atualizar novamente, então não precisa se preocupar. É isso mesmo pessoal, não precisa se preocupar porque quando você atualiza seu cadastro, essa atualização que você fez irá entrar em uma análise. Então o que acontece? Sempre que você entra no seu aplicativo, vai pedir para você atualizar porque o seu cadastro ainda não foi atualizado. Ele apenas entrou em uma análise. Mas isso não quer dizer que você precisa atualizar novamente. Então você simplesmente aguarda até 10 dias. Passando os 10 dias, se você entrar e pedir para você atualizar novamente, então aí sim você precisa estar atualizando. Pessoal, eu recomendo você não estar entrando frequente no seu aplicativo Caixa Tem, porque se você ficar entrando frequente no seu aplicativo Caixa Tem, pode estar dando algum bug e a sua atualização pode ser negada e você pode não ser aprovado. Então não fica entrando frequente, beleza? Então pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Bom pessoal, se você não conseguiu com esse método, então eu vou deixar o link de outros métodos aí na descrição para você estar testando. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, é nóis e fui!